Sejam muito bem-vindos a mais um Puta Takes, o episódio de hoje vai ser sobre a série Nada Mal pra uma Segunda-feira. Hoje não é segunda-feira, mas amanhã é, então tenha uma boa segunda-feira, rapaziada. Só de um prato aqui. Aplica um prato. Eu quero uma solução pra isso e tá uma merda esse quadro. Vem daqui, ó, chuta de baixo aqui, ó. Ah, esse contrinha tá foda. Olha esse flare, olha esse flare. Ah, eu não vou começar a gravar, eu não vou começar a gravar. Pois é, existe barca de açaí agora. Silêncio no set e Puta Takes. O Puta Takes de hoje vamos falar não de um vídeo, mas de vários vídeos. É uma série, na verdade, Nada Mal pra uma Segunda-feira. O Nada Mal pra uma Segunda-feira nasceu de uma ideia. Eu voltando de carro, da praia, depois de um dia incrível, falando Poxa, cara, Nada Mal pra uma Quinta-feira. Aí eu pensei, isso dava uma série. Então nasceu o Nada Mal pra uma Segunda-feira. Rufem os tambores. Vamos nessa, galera. Não temos tempo a perder. Temos que falar de Puta Takes. Nesse caso não é um Puta Takes, são vários Puta Takes. É uma sequência de Puta Takes. É uma série de Puta Takes. O Nada Mal pra uma Segunda-feira. Não, não desculpe. Não desculpe. Ela escolhe um anúncio. O Nada Mal pra uma Segunda-feira, eu acho que foi o começo de um relacionamento com o Lucas Chaparral. A gente já era brother e o Lucas foi um dia na Boloba. A gente falou, pô, vamos gravar alguma coisa junto, cara. Mas não precisa ser necessariamente de skate. Aí eu falei, cara, teve esse dia que eu fui pra praia, andar de moto. E foi animal. E eu pensei nesse projeto, cara. Que é Nada Mal pra uma Segunda-feira. Depois Nada Mal pra uma Terça-feira. Nada Mal pra uma Quinta-feira. E eu acho que isso aí poderia ser maneiro. O Chapa, na época, tinha... Acho que ele era tem. Ele tinha uma Sete Galo, Café Racer, toda fuçada. Eu falei, porra, Chapa, vamos descer pra praia. Vamos fazer um... Vamos gravar isso. Hoje o rolê foi totalmente diferente, assim. Falamos, vamos pra praia, andar de moto. Saiu daquele cenário urbano, da cidade, de carro, de gente, sem guarda, sem ninguém pra encher o saco. É só você dirigindo e acelerando a moto. E aí, daí nasceu a ideia de ser uma série. E eu queria que fosse Nada Mal pra uma Segunda-feira um episódio. O outro chamasse Nada Mal pra uma Terça-feira. E até Sexta-feira. E ser cinco episódios. Então é uma série de cinco episódios da Bolovo. Só que aí o Deco falou, porra, é muito mais legal ser Nada Mal pra uma Segunda-feira. Porque Segunda-feira é um dia odiado por todos na semana. Tipo, é o dia mais difícil. Oh, hate Mondays. E aí a gente falou, pô, se a gente fizer coisas legais às Segundas-feiras, é muito maneiro. Ela demorou um pouquinho a ser feita. Ela deu um trabalho, mas é legal, assim. Foi uma forma da gente, de novo, voltar um pouquinho às raízes da Bolovo. O Deco tirando foto e eu gravando, como a gente fazia na época que a gente cobria campeonato de Wake. Que fazia vídeo de Wake. Que era só nós dois e, tipo, o brother que ia andar de Wake. Ou era o Rob, ou era o Saverio. E é um formato que eu gosto muito. É um formato que até hoje eu acho um dos mais legais na internet. É uma série com episódios curtos, né? De, sei lá, seis minutos no máximo. Visual pra caramba, com uma locução. E era muito legal. Foi quando eu comecei a aprender a voar drones. E, tipo, cara, umas imagens muito legais. Ele é mais cinematográficozinho também. Foi um aprendizado grande pra mim como câmera, como diretor de fotografia. Eu prefiro o termo filmemaker cameraman. E quando a gente voltou nessa segunda-feira, porque a gente fez questão de que fosse realmente tudo feito na segunda-feira. A gente gravava tudo em um dia. Saia cedão de São Paulo. Vai ser um dia inesquecível, assim. Nada mal pra uma segunda-feira. Pra fazer o teaser e explicar o que é a série, eu falei, putz, ia ser animal a gente gravar um escritório vazio. E esse escritório aqui, ele é a Viacom. A Viacom é a nova MTV. Mas aí eu pedi pra Luli, pô, posso chegar antes do expediente e fazer umas imagens? E conseguir esse visual bem de escritório mesmo, contrapondo com, porra, tá vazio. As pessoas estão lá fora numa segunda-feira curtindo muito a vida. Então, ao invés de você estar indo segunda-feira pro escritório, sentar na frente do seu computador e fazer coisas chatas, você estar indo surfar, você estar indo fazer arte de rua. Wakeboard, skateboard e surf. É legal acompanhar uma segunda-feira nossa, mas, tipo, na verdade é tudo a mesma coisa. Porque segunda, terça, quarta, é o mesmo dia pra gente. Porque é a mesma coisa. Você estar na frente da represa, o nosso trabalho é esse. A gente sai pra andar de wake. É show de bola, meu. É a vida dos sonhos mesmo. Então a gente não parava de trabalhar o dia inteiro. E aí a gente, cara, foi captando, entendeu? Então era muito simples. Eu fiz tudo com uma FS700. Ela é uma filmadora. Ela tinha um super slow integrado, muito legal. Então ela tinha um custo-benefício muito bom. Era uma câmera acessível. Então foi isso, combinada com o drone, meu Phantom 2, com a GoPro 4. Só que a gente tinha o dia inteiro meio que pra entregar 4, 5 minutos, fazer um episódio bonito disso daí. Mas, no fim das contas, rendeu essas pílulas, esses pequenos capítulos. Então a gente tinha um assunto e uma câmera na mão de cada um. Foi muito legal revisitar isso. Eu realmente, depois me puxar de novo como cameraman e o Deco como fotógrafo. Fazia tempo que a gente não clicava. Fazia tempo que eu não rodava, que eu não pegava uma câmera. Nesse sentido, assim, foi uma experiência muito massa, assim. E todos os dias realmente eram incríveis. E no final do dia a gente falava, mano, nada mal pra uma segunda-feira. Então eu acho legal essa parada de vocês pegarem a segunda-feira, que é o dia mais odiado de todo mundo. E mostrar como dá pra você... Dá pra fazer coisa legal aí na segunda-feira. Na verdade, eu não preciso nem estar com esse note aqui, porque eu não tô assistindo nada. A gente não tá falando de um vídeo em especial. A gente tá falando de uma série. Então eu acho que pra você entender melhor, é legal você assistir os episódios. Mas eu acho legal explicar um pouquinho de como foi feita essa produção. E é legal você assistir sob esse prisma. Imaginando que foi só a gente que fez. Foi tipo, o Deco e eu sozinho fizemos a série toda. E conseguimos amarrar esse conceito. E lançar tudo de uma vez amarradinho. Tipo, no próximo episódio. Enfim, é uma minissérie original da Bolovo. Como ela aconteceu. E depois a gente lançava ela no YouTube toda segunda. A gente fez um evento na Bolovo de segunda, inclusive. E a gente fez depois uma exposição desses quadros. A gente lançou o primeiro. A gente fez uma festa lançando o primeiro episódio com o Chapa. E a gente fez uma exposição, cara. As fotos do Deco, os meus filmes. E vendemos quadros, cara. Vendemos arte. E, pô, transformamos a Bolovo ali numa galeriazinha. E é isso. Eu falei, agora, velho, a gente vai vender patrocínio. Vai fazer essa série. Mas a gente nunca retomou ela. E nunca vendemos nenhum patrocínio. E eu lembro com muito carinho dessa série. Eu tenho vontade de retomar ela justamente pra viver segundas-feiras assim. Foram belas segundas-feiras, cara. Pô, foi muito louco sair de São Paulo meia noite e meia de um domingo. Todo mundo, depois de comer a pizza, já fumou o cigarrão, já foi dormir. A gente foi pra Chernobyl brasileira. Eu acho que, no fim das contas, cara, o nada mal pra uma segunda-feira, ele é pra justamente a gente se perguntar por que a segunda-feira é uma segunda-feira, a quarta-feira é uma quarta-feira. Tipo, cara, cada dia é dia, tá ligado? Cada dia, na verdade, é igual. Ele tem 24 horas. O sol nasce. O sol se põe. Então, por que a segunda-feira tem que ser assim? Por que a segunda-feira não pode ser diferente? O conceito nasceu muito daí e, sei lá, é igual Outmakes and Memories, no fim das contas, inspira a gente e talvez faça a gente pensar que a gente não precisa viver a vida encaixotado numa semana e pensando, não, isso é hora pra isso, isso é hora pra aquilo. Não, isso não é dia. Segunda-feira, onde já se viu? É isso, cara, é questionando o sistema, entendeu? E é legal, porque segunda-feira você tá no contramão mesmo, tá todo mundo indo trabalhar e você tá indo fazer uma coisa maneira. Mas acho que é uma série que a gente pode retomar um dia e é isso. Pensa na sua segunda e, cara, a gente tava na televisão, entendeu? A gente já tava fazendo roupa, mas nada isso me impediu, eu e o Deco, de catar a caminhonete, catar uma câmera e fazer alguma coisa, entendeu? Eu acho que a gente faz isso até hoje, assim, gravar isso daqui, fazer o go-out, ele é muito assim. Então, hoje eu faço publicidades grandes e tenho equipes, eu banco diretor otário algumas vezes, que dá o seu xilique. Mas, cara, se for preciso pegar uma câmera e pegar meu carro porque eu acho uma ideia legal, eu vou lá e vou fazer e o dia que eu perder isso, porra, eu perdi no jogo. Eu acho que o dia que eu parar de fazer isso vai ser uma grande cagada, assim, na verdade. Então é bom manter esse espírito, é bom se lembrar disso de tempos em tempos e acho que você não precisa de uma desculpa muito boa, assim. Pega uma ideia, pega a sua câmera e vai, porque no mínimo você vai ter um dia legal. No mínimo você vai passar um dia mó da hora com seus amigos e você vai falar, caramba, valeu a pena, perdi o cartão, fui roubado, mas, porra, você vai ter histórias pra contar. É pra isso que estamos aqui. Go out, make some memories, cara, e vendemos camisetas que dizem essa frase também. Se você não tem coragem de fazer isso, pelo menos compra uma camiseta. É, nada mal pra uma segunda-feira. Espero que venham outros nada mais pra uma segunda-feira. Puta takes, go outs e o que vier pela frente aí, caras. Beleza? Esse foi mais um puta takes. Assiste aí o Nada Mal pra uma segunda-feira. Dá seu jóia aí, cara. Aviso o YouTube que a gente tá fazendo um bom trabalho aqui. Certo? Eu sou o Magrão, esse é o puta takes. Até a próxima. Peace. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Nada mal pra segunda-feira. Você viu aquilo? Que estilo, que destreza. Eu vou te dizer uma coisa que 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 eu vou te dizer Obrigado.